Cara, esse vídeo pode mostrar que isso aqui é viável pra 90% da população brasileira. Começou com 3 mil reais. Gente, 3 conto, cara. Por mais simples que seja, resolve a vida de muita gente. Exatamente o título desse vídeo. Por que não comprar o seu primeiro carro dentro do leilão? Tá sem grana, cara. Meu, muita gente não tem dinheiro e precisa comprar um primeiro carrinho pra sair do transporte público. Busão, cara. Esquece busão. Se você pode comprar o carro mais simples que seja, vale a pena. Leilão do Detran demora pra sair a documentação. Não é que você vai comprar o carro, vai arrematar e no dia seguinte a documentação vai sair. Não é assim que funciona. Demora pra sair, tá? Quem vai fazer, lida leilões todas as informações aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Você pega um Uno desse aqui, acho que ele é 2010, cara. 7 mil reais começou de lance. Galera, quando eu falo que carro assim de Detran demora a documentação é porque demora. Vai, 2, 3 meses, tá? Mas você pega isso aqui e resolve a vida de muita gente. E galera, é o seguinte. Um carro desse aqui, a manutenção é muito barata. O que você vai ter que fazer? Por exemplo, ó. Você vê que o pneu dele aqui atrás tá bem, não precisa nem trocar, cara. Só você tem uma ideia. Na frente, tá meia-vida mesmo. Então, tem que trocar. Então, um carro desse, cara, pode ter parado aqui do leilão por vários motivos. Ah, tá legal. Você vai ter que trocar, por exemplo, isso aqui, ó. Na hora da vistoria, você tem que trocar um farol desse aqui. Por exemplo, só troca a lente. Não precisa trocar o farol, mas o farol disso aqui, cara, a lanterna, é baratinha de um milify desse aqui, entendeu? Então, você pode trocar só a lente, que é mais barato ainda. Uma boa higienização, tá vendo? Ó, tá tudo tranquilinho esse carro aqui. É um economy. Meu, isso aqui resolve a vida de muita gente. Isso aqui tira muita gente do ônibus, da chuva, do transporte público, cara. Pra você ter seu carrinho, entendeu? Carro baratinho. É isso que eu quero mostrar nesse vídeo pra você. Tá aberto, tá aberto. Ó, mostrar por dentro. Primeira coisa de um carro desse aqui. O que que precisa? Meu, higienização. Lavar, meu. Lava você mesmo. Ah, Edu, não tem grau. Lava você mesmo. Pega um dia, cara, e esfrega um carro desse por dentro. Você mesmo lava, cara. Eu já fiz muito disso, cara. Ó, tá vendo? E tá tranquilinho. Tá até com chave aqui. Não vai ter bateria que um carro desse aqui tá parado há muito tempo. Mas olha só, tá vendo? Teto, você lava, tudo mais. Galerinha, começou com 7 mil reais um carro desse aqui. Vamos lá. 7 mil reais. O que que você tem que pagar pra um leilão? Você tem que pagar o arremate. Então é o quanto você paga. Depois, você paga mais 5% de taxa pra leilão, que é normal. Todo leilão tem isso. E na boa. Mais taxas administrativas. Onde estão todas essas informações no edital. Então, leia o edital, tá? Você pega um uninho desse aqui. Galerinha, carro barato, tá? Aquela tranqueirinha que eu sempre falo resolve a vida de muita gente. Por exemplo, ó. Mais um carrinho assim, que é um pouquinho mais caro. Vai, 7 conto e tudo mais, ó. 7 conto e meio, se não me engano, esse gol aqui, ó. Olha um golzinho. O que que esse carro tem aqui? Primeira coisa, ó. Todos os carros são de apreensão de tetrano. Não tem nada de sinistro, não tem nada disso, tá? Você paga o arremate. Depois que todos os débitos saírem de desvinculação, aí sim, passa pro teu nome. Você vem buscar aqui no pátio e tranquilo. Por exemplo, um golzinho desse aqui, ó. Você viu o pneu? Olha como o pneu dele tá novo. Galera, olha o que você economiza. Então, por exemplo, lembra o que eu falei? Que você não precisa pegar um carro desse, um gol ou um daquele lá. Ah, vou colocar um Continental, um Pirelli. Não, cara. Você pode botar uma marca paralela, aquelas marcas ecológicas, nova, que é mais barato. E resolve pra você, entendeu? Resolve, cara. É isso aí. Vamos baratear o negócio. Olha lá. Cara, resolve. Tem até um lagartinho ali dentro, mano. Do céu. Ó, secou pro carro e a sujeira do cara junto, ó. Tá vendo isso aqui, ó. Isso aqui é tapeçaria de carro. Isso aqui é barato. Uma baita higienização num carro desse. Que tá imundo, né? Meu, é imundo um carro desse. Por isso que eu sempre falo, galerinha. Esses carros de apreensão de Detran, meu, se o carro custa R$7,00, paga R$8,00, entendeu? Matou aí. E é um carro que vai ser barato. E tem que ser vendido assim. Ponto, ó. Higienização completa. Gol é aquela coisa, né? Você pega, tá vendo? Para-choque aqui, ó. Esse carro, por exemplo. Relógio número 5, tá? Ó, para-choque. Arruma um para-choque. É só arrumar, cara. O que você vai fazer num carro desse? Por exemplo, ó. Você vê que a pintura dele tá completamente gasta. Então, é um carro que vai ter que pintar capô, que é não precisa, vai ter que pintar teto. Cara, se você pega, depende de onde você leva, você vai gastar uma graninha. Mas, ah, eu preciso pagar, eu preciso pintar exatamente na hora que eu pegar o carro? Não. Um carro com uma tinta dessa, passa na vistoria. Não tá tão zoada. Aí você vai aos pouquinhos, entendeu? Você vai aos pouquinhos arrumando o seu carrinho. É assim que faz, ó. Vamos pegar um carrinho assim, mais um barato. Edu, tô sem grana, meu Deus, não tenho dinheiro, cara. Olha isso aqui. Mais um golzinho. Isso aqui é o lote, ó. Se eu não me engano, é 3,5 contas inicial, tá? Lote número 8, ó. Cara, você compra no estado que tá. Faça as contas. Quanto que você gasta de transporte público por ano, cara? Bota um pouquinho mais. É o que você compra pra ter pra você, tá? Ó, só pra te mostrar. Se eu fosse comprar um carro desse, o que que eu, Edu, faria? Primeira coisa, cara. Primeira coisa. Vidro. Não deve ter vidro. Não, tem. Tem vidro aqui, mas não sei por que não subiu, porque é elétrico. Então, a máquina deve estar zoada. Legal. Primeira coisa. Tira do pátio. Higienização. Limpe esse carro por completo, galerinha. Pneu, meia vida, meia... Lembra que eu acabei de falar? Cara, você não precisa botar o super pneu. Não, bota o simplesinho, mais novinho. Resolveu o pneu. Pô, tinta, cara. Isso aqui é uma boa lavagem. Tem que estar meio fosco. Uma boa lavagem. Uma baita polida. Esse carro levanta. Bota a calotinha bonitinha. Deixa esse carro original. Mais uma coisa. Óleo, filtro e pastilha. Imprescindível de pastilha de freio. Acabou, cara. Acabou. Você está montado no seu carrinho tchau-busão, cara. É assim que funciona, tá? Muita gente... Eu não estou falando mal. Galera, eu não estou aqui pra falar mal de transporte público, cara. Eu ando de metrô, na boa. E eu acho muito bom. Mas isso aqui, cara, é aquela coisa de você poder acordar mais tarde, pra você poder passear com a tua família, gastar pouco dentro do leilão. É nessa pegada, essa intuição desse vídeo. Mostrar que realmente é possível comprar. Não precisa, ah, rios de dinheiro pra comprar. O Edu compra, carros importar. Cara, esse vídeo pode mostrar que isso aqui é viável pra 90% da população brasileira. Esse pátio aqui fica em Valinhos, no interior de São Paulo, tá? É a altura do quilômetro 82 da Ianguera. Tá tudo em Valinhos, tá? Tudo aqui no pátio de Valinhos. Todos os carros que eu estou mostrando nesse vídeo, todos os carros têm documentação, tá? Eu não mostro muita sucata, porque sucata não é muito público do canal. Então eu quero mostrar a oportunidade. Por exemplo, isso aqui eu acho que começou com 35 pau, 30 mil de reais de lance. Se você paga só isso num carro desse, cara, é perfeição, é a perfeição. Mas não pode fugir muito disso não, tá? Ela vai pra leilão também. Ela tá bonita, cara. Ela tá fosca. Tá vendo isso aqui? Galera, isso aqui é tudo que você resolve na pintura. Tudo, ó. Ó lá. E é um carrão, hein? Vixe. Ó. Até aqui por dentro não tá tão zoada não. Primeira coisa, cara, é... Sabe tirar essa nhaca de um dos outros? Sabe? Higienização. Lavar pra leilão também essa daqui, cara. Mas é um carro, é uma picape, que você vai ter que gastar o quê? Um pouquinho mais de grana, entendeu? Porque não é tão barato manter um negócio desse. Esses carros vieram parar dentro do leilão por algum problema no trânsito. Blitz, documentação irregular, bafômetro, qualquer coisa do tipo. Peneu careca, meu, qualquer coisa. Para dentro do pátio do leilão. Todo mundo tem direito a pegar o bem de volta, mas muita gente deixa pra lá. E o bem é leiloado depois de algum tempo. Começou com 3 mil reais. Gente, 3 conto, cara. 3 mil reais. Pô, 3,5. Legal, cara. 4 conto. Matou aí, velho. Entendeu? Pneuzinho. Olha como tá o pneu desses carros aqui. Esse aqui tá novo, pneu na frente. Edu, então se o pneu tá legal, quer dizer que eu preciso trocar? Não. Se o pneu tá legal, cara, de boa. Mantém, cara. A calotinha desse carro aqui tá original, tá de boa. Cara, esse é um carrinho simples, fácil de levantar. Por quê? Nesse carro, o que eu faria? Edu, comprei. Beleza. Primeira coisa. Meu, higienização. Primeira coisa, cara. Matou a foto. Higienização. Nossa, esse aqui tá novo, hein? Cara, esse... Ó, na boa. Eu frequento muito pátio de leilão e de apreensão também. Eu vou te contar que esse palha aqui tá novo, cara. Imagina, ó. Simples de arrumar. Higienização. Legal. O que eu faria mais nesse carro aqui? Outra coisa. Óleo, filtro. Sai daqui e já troca, cara. Óleo, filtro. Esse carro aqui, eu não sei se ele tem chave. Mas se não tiver chave, fazer chave dele é barato. Mas eu não sei se tem. Deve ter chave. Quatro pneus. Tá bom. Dá pra levar. O que eu faria? Meu, esse carro tá simples. Imagina você. Três continhos. Começou, tá? Ah, Edu, não saiu por três. Saiu por quatro. Quatro mil reais, cinco por cento de taxa pra leiloeira. Quanto que vai ser? Então, quatro mil mais cinco por cento, você vai pagar quatro mil e duzentos reais. Pô, quatro mil e duzentos. Deve ter uma taxa lá, acho, de UFIRs, UFRs do estado de São Paulo. Que é, meu, minxaria, cara. Entendeu? Que esse carro saia por cinco mil tudo. Meu, cinco pau. Andar de palha o fire. Que você não tem que fazer muita coisa. Na boa. Você ganhou, cara. Porque um carro desse aqui, por mais que eu mostro no canal e muita gente vai querer seu olho, mas eu quero alertar você, como é possível, tá? Quem vai fazer ali da leilão? Está tudo aqui embaixo na descrição. É isso que eu quero mostrar. Não é porque eu mostro que os carros animais no meu canal, que dá pra fazer isso, aquilo. Não, cara. A população brasileira, cara, merece um pouquinho, cara, de dignidade em relação ao transporte. Isso aqui deveria ser acessível pra todo mundo, cara. Pra todo mundo. Mas, infelizmente, nem isso é. Mas pra quem pode ter um pouquinho do dinheiro, cara, eu embarcaria numa dessa. Fácil. Ó, você pega esse carro aqui, que parece uma baratinha, vermelho. É 2010. E ele tem documento. Começou com um lance de cinco mil e quinhentos reais. Ó, um carro que está com a pintura queimada. Cara, fácil. Isso aqui põe na ponta do lápis, cara. Meu, se você fosse pintar um carro desse inteiro, assim, depende de onde você, meu, onde você leva, vai dois contos. Já põe na ponta do lápis. Quatro pneuzinho bom. Legal. Vamos levantar esse carro aqui. Põe, ó, cinco pó e meio, cara. Começou com o lance, lembra? Cinco pó e meio, mais cinco por cento de taxa com a leiloeiro. Faça as contas, cara. Ó, e aí? Você compraria? Cara, se fosse cinco pó e meio, morreu aí? Beleza. Tranquilo. Mais que isso, não sei se vale muito a pena, porque você vai ter que gastar muito nesse carro. Ó, você percebeu como as contas que você tem que fazer dentro do leilão? Por exemplo, isso aqui, ó, ó, ele tá bem queimado a pintura, então você vai ter que resolver muita coisa. Quatro calotinha, quatro pneuzinho novo. Lembra? Não precisa ser pireligogia, não. Pega o mais baratinho, cara. Pode ser novo? Pode, cara. Mas, meu, pega baratinho. Não esquenta a cabeça, não. Ó, tá vendo? E é o lote um, dois, um. Cara, esse carro é simples, né? Nada demais, cara. Mais simplesão, tá aberto? Tá até grudado aqui, acho que nem abre, mas... Ó, tá vendo? Olha a pintura. Tudo queimado. O verniz já era desse carro aqui. Pintura, tem que pintar. Esse carro tem que pintar por inteiro, cara. Ele tá meio zoado. Tem um para-choque aqui, ó. Se arruma. Então, cara, vale muito a pena pagar mais isso aqui? Minha opinião, não. Mas vale a pena comprar um carro desse? Vale. Desse que seja barato. Esse aqui é 2010. Tá com uma calota aqui que imita uma roda, mas isso aqui é calota, tá? Ele tá praticamente original, vai lote número 112. Mesma coisa, cara. Então, galerinha, tudo que eu tô te mostrando... Edu, qual que é o lance? Edu, qual que é o valor? Cara, eu tô deixando tudo aqui na descrição. Eu tô deixando tudo aqui na descrição do vídeo pra você pesquisar. Às vezes eu mostrei um carro que passou batido, você pode ir lá pesquisar exatamente e pode se cadastrar na lança, tá? Se não me engano, esse leilão que começa dia 14, cara. Já começou pra lança, ó. Olha o palhinhozinho desse aqui. Galera, o que eu faria? Eu tiraria essa calota horrível aqui e botaria uma calota original. Cara, acabou. Mais nada, cara. O que eu vou fazer? E aquela famosa higienização? Tá vendo, ó? Carro baratinho. Aquele Uno ali atrás, o lote número 7, ele é sucata, tá? Não tem nada a ver com isso aqui. Mas, ó. Olha que louco, cara. Simplesinha. Vai me dizer que um carro desse não resolve a vida? Ah, resolve, cara. Com certeza. Eu conheço muita gente e muita gente que me manda mensagem no canal e fala assim Edu, eu preciso de um transporte. Edu, eu tô desempregado. Edu, eu quero, eu preciso, eu preciso levar meu filho na escola. E vai de busão. E perde tempo. E tem que dormir mais cedo. E tem que acordar mais cedo. Isso aqui, gente, eu não sei, cada um tem uma realidade de vida, tá? Mas, cara, por mais simples que seja, resolve a vida de muita gente. Ó, tem esse Civic aqui, ó. Ele é 2011 e ele começou com um lance de 14 mil reais. Legal. O que você vai ter que fazer num carro desse aqui, ó? Tá vendo que tá sem o para-choque da frente e tá sem a grade. Mas ele não tá abatido. Então, o para-choque devia estar abatido. Nem sei se tá lá dentro, vou te mostrar. Mas, ó, é um carrinho fácil de arrumar. Fácil. É um carrinho pra quem já tem um pouquinho mais de grana, entendeu? Ah, Edu, eu tô com mais um pouco de grana. Legal. Tem um Civic aqui em 2011. E Civic é aquela coisa. É uma disputa eterna dentro de leilão, né, cara? Aqui atrás, ó. Olha o que aconteceu. Ó, tem uma batida aqui atrás, ó. Tá vendo? Amassou ali, bateu lá na tampa. Então, vai ter que trocar a tampa. As lanternas aqui, eu sei o... É, as lanternas aqui você consegue arrumar e tudo mais. Mas, ó. E pegou aqui atrás na... No para... E pegou aqui atrás um porta-malha. Então, vai ter que trazer no Cyborg. É um carro que você vai ter que gastar um pouquinho de dinheiro num carro desse aqui. Beleza. Mas é um Civic 2011. Vamos ver aqui por dentro. Ó lá. Ó. Aí que eu falo. Tá novinho por dentro, ó. E é automático. É um carro muito bem vendável. É um carro muito disputado. E é um carro que tá fácil de arrumar. Fácil de arrumar. Mas, mais uma vez. É um carro que você vai ter que gastar um dinheirinho. Então, se você tem uma grana um pouquinho melhor, legal. Pode embarcar. Começou com 14 mil reais. Lembra? Você paga 5% de taxa para leiloeiro. O arremate é o quanto você dá de lance. E taxa administrativa. Onde tá tudo isso? No edital. Então, a minha sugestão é. Leia o edital. Pelo amor de Deus. Tá tudo escrito lá. Não adianta falar assim. Ah, Edu. Comprei. Fiz errado. Fez porque quis. Eu expliquei. Tá no edital. Não leu porque não quis. Porque tá lá. Tem mais essa tranqueirinha aqui, ó. Esse Celta. Tá vendo? Tá vendo? O teto tá amassado. Acho que ele começou com um lance de 3.500 reais, cara. Vale a pena? Aí vai do seu entendimento, tá? Eu, num carro desse, não tenho autoridade pra falar se vai valer ou não vai. Porque é um carro que não faz parte do meu business, tá? Mas, ó. Tá simples de arrumar, tá? E tem que desamassar o teto. Começou com 3.500 reais. Cara, matou aí, tá? Beleza. Arremate. Com 1% de taxa pra leiloeiro, mais taxa administrativa. Tá tudo no edital, entendeu? É um carro que tá aí, cara. Não tem que valer mais que isso, não, velho. Então é isso que eu queria mostrar pra vocês. Que com pouca grana, você consegue, por exemplo, resolver tua vida dentro do leilão. Pode ser um carro simplesinho. Não importa. Pelo menos você começou dentro do leilão. Pelo menos você comprou o seu primeiro carro dentro do leilão. Não importa que é um Uno Mille, cara. Começa devagarinho. É o seu primeiro carro. Depois você vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Até comprar um carro que você sempre sonhou, tá? Mas começa aqui. Um Uno desse aqui, que começou baratinho. Na loja é bem mais caro. Se você tem oportunidade de comprar mais barato. Você mesmo vai arrumando. Parabéns. Você não anda mais a pé. Essa é a intenção desse vídeo, tá? Ajudar as pessoas que não têm dinheiro pra deixar o ônibus. E pelo menos andar com um carrinho simplesinho. É o que vale a pena, tá bom? Se você gostou desse vídeo, meu amigo, não esquece. Deixa um like pra que todo dia eu coloque vídeo nesse canal, tá bom? Tamo junto. Tchau.